Fala galera, cá estamos nós de novo pessoal para mais um vídeo aqui com vocês e no vídeo de hoje a gente vai ter uma notícia bem legal Isso mesmo que vocês estão vendo aí no título, o rei dos piratas está de volta no jogo Essa é a melhor chance que vocês têm para conseguir o Roger na conta de vocês Ah, o Roger ainda é meta? Pessoal, o Roger não é o personagem mais forte do jogo como ele já foi no seu lançamento e vários meses até anos após o seu lançamento Mas ele ainda assim é um personagem muito forte, as skills dele são muito fortes, as tries são muito fortes E ele consegue bater de frente com vários personagens do meta sim, obviamente ele vai ser frágil contra outros personagens mais atuais Principalmente extremes, mas ainda assim o Gold Roger é um dos personagens mais fortes e mais icônicos do Whomps Bound to Rush E agora vocês têm a chance de conseguir ele, fora que é o rei dos piratas né galera, quem não quer ter o Roger na conta? Ele voltou, mas não foi só isso, tivemos um novo membro do exército revolucionário sendo adicionado ao jogo E é realmente o personagem que eu tinha chutado né Que no outro vídeo eu não lembrei o nome, mas é o Inazuma pessoal, sim o personagem que estava sempre com o Ivankov lá no arco de Impel Down Mas um revolucionário bem da hora, ele ainda não foi adicionado no jogo né, eu falei anteriormente que foi adicionado Ele foi anunciado oficialmente pela empresa no Twitter ok, soltaram gameplay e tudo Ele vai ser um defensor, isso é bem interessante, ele tem umas skills bem legais Uma das suas skills ele vai cortar meio que o chão assim né, como se eu poderia dizer com uma numida tesoura E aí vai umas ondas pra cima do adversário, que vai causar knockbacks, é legal pra um defender E fora que ele também tem um skill que vai ser uma parede, que aparentemente você vai poder utilizar ela Pra bloquear algumas áreas dos mapas, isso pode ser bem legal, bem interessante E lembrando que ele vai ser um personagem da lojinha, assim como o Haki, que é o revolucionário que tá no banner atual dos revolucionários Então, é um personagem que vai ser fácil de você upar e tudo mais, ok Não é um personagem, meu Deus, eu queria muito o Morley, queria o Lindbergh, queria a Belo Beth, queria o Karasu Pessoal, esses revolucionários vão demorar um pouquinho mais pra ser lançados, ok O Inazuma realmente foi um chute e eu acertei com relação a isso Ele aparentemente também vai ter um atrite que vazou aí as trites dele né Ah, eu acho que se eu não me engano pessoal, ele tá aqui, peraí, deixa eu ver se não é isso Porque eu vi a galera mandando uns prints do personagem, então provavelmente ele deve estar aqui É, tá mesmo, que massa Ele é um defender azul, ok E ele tem um atrite de que quando ele estiver sozinho na área do tesouro Ele vai encher a bandeirinha em mais 50%, ok Então isso é bem legal É atrite do Kaido, é atrite do Luffy Niko, ok Que ele vai encher a bandeira mais do que o normal, ok pessoal E isso em si é muito, 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 muito legal Porque a bandeira vai ficar um pouco mais cheia, ok Então, personagem legal Trites interessantes pra um personagem da lojinha, ok E as skills dele também estão bem da hora A skill da parede é essa aqui, a Cap Out Senão você não vai passar Não, pera não, essa aqui dá knockback né pessoal A outra é essa daqui ó E as duas, nossa, as duas dão dano pessoal Eu pensava que uma era só uma parede Que é a skill 1 Mas ela além de ser uma parede, ela vai dar dano Então, nossa, muito interessante galera Gostei do Minasuma, personagem bem legal aí Se vocês gostam, são fãs dele Ou são fãs do Exército Revolucionário Mais um personagenzinho vai estar chegando nessa madrugada Pra vocês estarem sumonando né Mas uma coisa bem interessante galera Aqui junto do Roger, aqui nós tivemos uma campanha Tem um novo login né, que começou E também nós vamos ganhar 50 gemas Eu já coletei as minhas né Se vocês não coletaram ainda Corram pra pegar essas 50 Que vocês podem já sumonar no Roger, no Inazuma Ou em qualquer outro personagem que vocês quiserem, ok Fora isso galera, temos uma nova campanha de medalhas também Que vai estar começando Que é a medalha da Que é a medalha do Morley E a medalha da Koala, ok Nova medalha da Koala de evento E a nova medalha do Morley Então Elas ainda não estão aqui Porque o evento ainda vai começar né Mas Já fiquem avisados que Essas medalhas vão estar chegando sim No jogo No próximo evento Que são essas duas medalhas aqui Deve vir também nessa madrugada né A medalha da Koala Do Reverie né Que quando você causa knockback no inimigo Você reduz o condom da Skill 2 em 5% É legal que ela vai pegar a tag de Reverie Revolucionário E Karate Tritão Ela vai combater com a medalha um pouquinho do Hack né E temos a medalha do Morley A Push Push Metal Na qual seu HP foi mal que é 70% Você vai reduzir O condom da Skill 2 em 10% Ela vai ter a tag de Reverie Revolucionários Paramécia E Capitão do Exército Revolucionário Isso vai ser interessante Para combar com os outros capitães do Exército Quando vier as medalhas deles ok Então bem bem interessante mesmo Essas medalhinhas que vão estar chegando aí Posteriormente ok Voltando aqui agora Para falar um pouco do Gold Roger né Pessoal o Gold Roger é um dos personagens mais fortes Que o jogo já teve né Tanto que Eu não lembro quanto tempo já faz Mas já faz mais de 2 anos do seu lançamento E ele ainda é um personagem extremamente forte no jogo ok Ele tem skills muito poderosas É um personagem muito forte Que hoje em dia o pessoal ainda usa muito ele na ranqueada Meu Deus não é o personagem mais absurdo como já foi Não é insano como já foi Mas ainda assim é poderosíssimo ok Então se vocês querem pegar o Roger Vocês tem uma ótima oportunidade agora Mas por que Guilherme? Bom porque ele está custando 1000 gemas ok pessoal E isso mesmo O Roger está custando 1000 gemas Isso é bem interessante pelo valor ok Mas como é que a gente faz O Ivo para pegar o Roger por 1000 gemas Bom Vocês estão vendo aqui A cada 200 gemas Vocês ganham 2 ticketzinhos desse ok E quantos tickets vocês precisam para Estar pegando o Roger garantido Vocês precisam de 10 tickets ok Então se vocês pegarem 10 tickets Gastarem 200 gemas 5 vezes Vocês vão conseguir garantir o Roger Então ele está muito barato Para o preço de um X Apesar de que é um X muito antigo né É o Rei dos Piratas pessoal É um personagem muito legal Que acho que todo mundo Pelo menos em algum momento Que começou a jogar um Peacebound Rush Quer ter ou quis ter o Roger na conta né É um personagem que quando ele chegou no jogo Ele trouxe um hype absurdo para o jogo Inclusive meu canal cresceu muito Na época em que o Roger foi lançado Porque é o Roger né pessoal Não tem o que falar desse personagem Ele é insano Insano demais ok Então era isso que eu queria estar dando para vocês Ok pessoal O Inazuma vai estar chegando nessa próxima madrugada O Roger já chegou Ah Ruivo Mas será que compensa mais pegar o Roger King e Queen Bom pessoal O King e o Queen estão muito legais ok Principalmente o King está muito forte Oficialmente contra o Roger Ele vai ser muito legal Então vocês podem focar nos personagens mais atuais Já que eles são mais atuais que o Roger Mas o Roger é um Xtreme né Para quem tem poucos X na conta Gastar mil gemas e garantir um Eu acho que compensa muito Ah Ruivo Mas o Roger não é tão forte quanto já foi Realmente ele não é mais tão forte quanto já foi Mas são só mil gemas né Ah Ruivo Eu não tenho isso tudo Aí realmente é complicado Se você tem mil gemas sobrando aí Ah estou juntando para pegar um X muito forte Estou com quatro mil Mas não tem o Roger ainda Quer gastar mil no Roger e pegar Pode pegar Porque o resto das suas gemas que vai sobrar Vai dar tranquilamente para estar pegando Um novo X Fora que ele pode vir antes do garantido né pessoal Mas eu só confio mais Quando você tem o suficiente para gastar Até o garantido Por exemplo Eu aqui tenho 2.251 gemas Eu pretendo gastar umas 200 250 No banner do King e do Queen aqui Para ver se eu consigo pegar uma cópia Dessa praga desse King Ok Então esperem que até o final desse mês Eu devo estar postando um vídeo nessa pegada Beleza pessoal Mas galera é isso que eu queria estar fazendo para vocês Roger voltou Inazuma está chegando Não tipo não são notícias Oh meu Deus Deus insanos Como um novo Barba Negra anunciado Ou alguma outra coisa do tipo Ou um Gorosei chegando do jogo Sei lá Mas São notícias interessantes Para quem está jogando Não esqueçam de fazer o login Para ganhar suas 50 geminhas Isso é muito legal também Poder estar ganhando gemas Para você estar sumonando personagens E também Caso queiram pegar o Roger Ou Inazuma Estão avisados Que eles estão no jogo Ok pessoal Mas galera é isso que eu queria trazer para vocês Muito obrigado a todos que estão aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Para dar aquela foto para a gente Até a próxima Valeu Falou Boa 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 Tchau, tchau.